Um ninja? Tem muito estranho um ninja nesse mundo Será que ele veio do Japão também igual o protagonista? Nitona Ele é mulher bonitona nesse anime na verdade Fora essa bruxa também Ele foi pro inferno Ele sobreviveu E conseguiu aliados ainda pra voltar e derrotar ela Terrível Ela mandou ele pro inferno, não tem problema não Ele foi lá O chefe, olha lá Ele pegou e basicamente virou o chefe dos demônios lá Do outro mundo O cara é brabo, hein? Tipo Parecia que ele queria matar ela, mas na verdade Só queria dar um beijo nela Esse ninja é muito doido Todo esse trabalho aí Domar aquelas criaturas e tal É, no caso virar o chefe delas Só pra ele conseguir dar um beijo na bruxa A cara do subordinado Se apaixonou pela bruxa Olha, eu curti Interessante Quero ver mais da história deles aí Desses dois Será que vão virar uma dupla agora? É uma bruxa de 400 anos É uma bruxa de 400 anos